Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós! Bem, meus queridos amigos, nessa reflexão diária que fazemos aqui, nesse bate-papo fraterno, traremos hoje para nossa reflexão a problemática da adolescência e as amarguras que ponteiam esse período, as esquisitices da fase da puberdade. Mas tudo isso sobre um olhar reencarnacionista e com o componente da imortalidade da alma. Essa alma que vem de todo um passado realizado em outras vivências reencarnatórias. Então, meus queridos amigos, as amarguras dessa fase da adolescência correspondem a fracassos, muitas vezes, dolorosos de uma vida passada, que tanto pode ser a última, como também, uma encarnação anterior, até mesmo longínqua. Mas, da mesma forma e do mesmo modo, as alegrias refletem acontecimentos felizes, que por isso carregam também a sombra da saudade, gerando no adolescente estranhas e profundas nostalgias. Não se trata propriamente de lembranças ou recordações, mas sim um eco soturno que parece ressoar nas profundezas de uma gruta. O adolescente sofre essas repercussões sem identificá-las, sem saber de onde chegam, meus irmãos. A sua acústica interior, esses ruídos são semelhantes ao das vagas numa praia deserta. Anseios indefinidos brotam do seu coração, tentando arrastá-lo para distâncias desconhecidas, mundos perdidos no tempo, criaturas amadas, mas desconhecidas, que o chamam e anseiam por encontrá-lo. Os sonhos os embalam às vezes ao dormir, em situações que o confundem, pois as imagens de outros tempos e as do presente se embaralham no processo onírico, não lhe permitindo identificar os lugares, os edifícios, as cidades que ele parece ter vivido. A crise da adolescência, meus queridos amigos, não é fatal, obrigatória, numa mesma intensidade. Variam enormemente os graus de sua manifestação e alguns adolescentes podem até nunca manifestar. Na verdade, manifesta-se acentuada, traduzindo-se em caprichos estranhos, numa espécie de esquizofrenia incipiente que se admiram os psicólogos e os psiquiatras. São as variações de temperamento, de situações vividas, de sensibilidade mais ou menos aguda, de maior ou menor integração do espírito na nova encarnação, que determinam essa variedade. A ressonância existirá sempre, mas nem sempre desencadeará uma crise. Os temperamentos sonhadores serão os mais afetados. Os espíritos práticos apegam-se mais facilmente a uma nova realidade, e a ressonância se produz neles de maneira esmaecida, sem afetar o seu comportamento. O mundo atual, meus queridos amigos, pressiona de maneira arrasadora essas almas sensíveis, que muitas vezes estão passando pelos resgates de privilégios que usaram e abusaram aqui mesmo na Terra. As mudanças de posição social, a troca de um meio refinado pelas situações inferiores no processo reencarnatório, causam os desajustes naturais de todas as mudanças. Mas precisamos saber que cada alma foi adrede e preparada espiritualmente nas dimensões da vida para superar essas dificuldades do período de adaptação a uma nova vida na Terra. E cabe aos pais, com uma educação holística, com um apoio de uma filosofia de vida reencarnacionista, tocar nas teclas da alma dos nossos adolescentes, fazendo com que eles cantem a música da eternidade. E possam assim perceberem-se espíritos imortais que estão apenas jornadeando numa situação diferente mais uma vez aqui na Terra, com uma finalidade linda, uma finalidade toda de evolução, toda de amor. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.